Bem-vindo ao canal escatológico. Conheça o pino de trava da história. Quando a elite globalista puxar o pino de trava, chamado Terceira Guerra Mundial, os eventos ocorrerão com tanta severidade e quantidade que as pessoas em todo o mundo não ficarão paradas em admiração. Elas entrarão em pânico e correrão para as montanhas, à procura de esconderijo. Jesus Cristo disse que os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21, 26 E os Illuminati estão criando eventos cataclísmicos que somente ocorrerão quando o pino de trava, conhecido como Terceira Guerra Mundial, for removido. O que é um pino de trava? Um pino de trava mantém peças e componentes unidos e é tão indispensável que, se for removido abruptamente, todas as peças que ele conectava se soltam, geralmente de uma só vez. Um pino de trava é um dispositivo mecânico crítico, mostrado aí na tela para vocês. O ímpeto para a nova ordem mundial tem muitos elementos, todos os quais estão temporariamente fixados em suas posições por um pino de trava. A Terceira Guerra Mundial Quais são alguns desses eventos? Antes de examinarmos esses eventos planejados, vamos revisar algumas verdades proféticas, muitas das quais foram esquecidas neste mundo sedento pela palavra de Deus. A Escritura é a chave para compreendermos o que os iluminados têm em mente para toda a humanidade. Mateus 24 Vamos analisar os planos da elite globalista à luz de alguns versos selecionados da profecia bíblica proferida pelo próprio Senhor Jesus. Os discípulos de Jesus tinham acabado de demonstrar a beleza e magnificência do templo que o rei Herodes reconstruiu quando Jesus voltou-se para eles e proferiu uma profecia terrível. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Os discípulos entraram em pânico, pois equipararam a destruição do templo com a destruição da nação de Israel, e também equipararam ambas as destruições com o fim dos tempos. Eles não estavam errados, como os eventos iriam rapidamente demonstrar, pois tanto o templo quanto a nação de Israel foram destruídos no ano 70. Depois que o grupo chegou ao Monte das Oliveiras, onde os discípulos puderam conversar com Jesus privadamente, eles lhe perguntaram, Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Observe que eles pediram a Jesus um sinal, mas ele lhes deu muito mais do que eles pediram. Isto não é típico de Jesus? Quando compreendemos corretamente a importância dos sinais, pelos quais podemos saber que o fim dos tempos está se aproximando, estaremos muito melhor preparados quando os eventos começarem a ocorrer. Entretanto, antes de analisarmos esses sinais, precisamos compreender o contexto em que Jesus Cristo colocou essas profecias. Esse contexto é encontrado no verso 8, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Essa palavra dores tem um significado especial no texto original em grego. Essa é a palavra G5604, na concordância de Strong, que realmente significa dores de parto. Assim, o início desses múltiplos sinais anuncia o início de um processo de parto. Alguém ou alguma coisa vai nascer na cena internacional. Algo novo vai aparecer. Mas quem? Obtemos a resposta no verso 15, quando Jesus subitamente referencia a profecia em Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11. Essa profecia diz que o anticristo caminhará até o santo dos santos, no templo, na metade do período de sete anos da tribulação, com o propósito expresso de desolá-lo e perpetrar uma enorme ofensa a Deus. Daniel chama esse ato de abominação desoladora. Portanto, o bebê que nascerá é o anticristo. Mas espere, há outro bebê que nasce nesses versos. Quando Jesus subitamente começa a falar sobre o anticristo e a abominação da desolação no santo dos santos, no templo, todos os tipos de luzes vermelhas deveriam começar a piscar. Mas, devido ao terrível ensino dos instrutores tradicionais da Bíblia, essas luzes vermelhas não são vistas em parte alguma. Em Mateus 24, de 1 a 3, Jesus Cristo prediz a destruição do templo que Herodes reconstruir. No verso 3, os discípulos corretamente compreendem que a destruição do templo anuncia a destruição da nação de Israel. De fato, ambas as destruições ocorreram no ano 70. No entanto, Jesus fala subitamente da profanação dos santos pelo anticristo. Portanto, a nação de Israel precisará ter renascido por volta desse tempo e o terceiro templo ter sido reconstruído. Caso contrário, o anticristo não poderia ofender a Deus com a profanação dos santos dos santos no interior do templo. Outro bebê está nascendo aqui. Israel. Além disso, algum tempo antes de o anticristo entrar no santo dos santos, no dia 1260 do período da tribulação, o templo precisará estar construído. Portanto, os sinais, as dores que Jesus Cristo citou em Mateus 24, darão à luz a dois bebês, a nação de Israel e o anticristo. Vamos examinar essas dores do parto. Então, veremos como o bebê Israel nasceu exatamente de acordo com esses sinais. Essas dores do parto. Jesus citou as seguintes dores do parto como os múltiplos sinais pelos quais os cristãos saberão que o fim dos tempos está próximo. Enganação espiritual sem paralelo. Essa enganação espiritual é tão abrangente e de tanta preocupação que Jesus reiterou a advertência duas outras vezes no capítulo, nos versos 11 e 24. Certamente estamos enfrentando esse tipo de enganação espiritual hoje, pois ministérios que eram considerados fundamentalistas e confiáveis são frequentemente vistos mudando de lado e apoiando causas progressistas e até causas da nova ordem mundial. Nestes dias atuais, os cristãos precisam ter seus olhos nas escrituras, agindo como os nobres bereanos, e não em um homem ou em sua organização. Precisamos comparar diligentemente tudo o que é dito e feito com as escrituras, lembrando que as organizações e unidades já subitamente se tornaram maus após parecerem confiáveis durante anos. Como Jesus Cristo nos advertiu, aquele que perseverar até ao fim será a salvo. Falsas figuras messiânicas, o século XX viu o aparecimento de muitas figuras messiânicas. Guerras e rumores de guerras, nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Esta é uma frase idiomática que define um conflito iniciado entre dois combatentes locais, mas que rapidamente envolve aliados de ambos os lados, tornando assim a guerra muito maior. Fomes, peixes, terremotos em vários lugares. Novamente, esta é uma expressão idiomática que significa que fomes e terremotos ocorrerão simultaneamente em diferentes partes do mundo. Agora vamos examinar o nascimento do próximo bebê. Em Mateus 24, o anticristo. Jesus Cristo subitamente começa a falar, no verso 15, da entrada do anticristo no templo. Obviamente, o terceiro templo é reconstruído para profaná-lo de tal forma que cria a abominação que causa desolação. Deus fica tão irado com esse ato blasfemo e com as palavras proferidas dentro do santo dos santos, que começa a derramar sua ira novamente e com maior intensidade. Essa abominação ocorrerá na metade do período de sete anos da tribulação, no dia 1260. Por alguma razão, Jesus Cristo omite o aparecimento do anticristo em Mateus 24. Entretanto, ele fala sobre o aparecimento desse homem do pecado em Apocalipse 6, 1 a 2. Este é o momento do nascimento do bebê anticristo em Mateus 24. Portanto, o nascimento, o aparecimento dele, será precedido por uma intensificação das dores de parto descritas em Mateus 24, 6 a 7. No período de tempo imediatamente anterior ao aparecimento do anticristo, o mundo vai experimentar todas essas dores de parto preditas na intensidade mais forte possível. Podemos, portanto, esperar guerras e rumores de guerras no mais alto nível possível. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Novamente, essa expressão idiomática indica uma guerra que inicia entre duas potências locais, mas depois envolve outras potências que apoiam os dois combatentes originais, de modo que o conflito se torna muito maior rapidamente. Neste caso, vemos o plano da nova ordem mundial de iniciar uma guerra entre Israel e os palestinos, a casa de Esaú, Lea Obadias, 15 a 18, em que ambos os lados receberão aliados, o que vai resultar na terceira guerra mundial. Desde 1870, os Illuminati planejaram três guerras mundiais, literalmente, da fumaça da destruição e das mortes causadas por essa terceira guerra mundial. O anticristo vai aparecer caminhando, exibindo enormes e eficazes sinais e maravilhas da mentira. Fomes ocorrerão como resultado dessa guerra, provavelmente em países do terceiro mundo. Grande parte dessa fome poderá ser resultado da vindoura terceira guerra mundial. Os terremotos podem agora ser criados por ondas eletromagnéticas. Os Estados Unidos possuem a tecnologia HAARP e a Rússia possui um sistema superior chamado de ondas escalares. O autor de Nova Era, Bill Cooper, disse sucintamente em seu livro Behold the Pair Horse que o aparecimento do anticristo incluirá um terremoto maciço em Los Angeles. Vamos citá-lo aqui. Aspas Eles têm planos de produzir coisas como terremotos, guerras, o Messias, a aterrissagem de naves extraterrestres e o colapso econômico. Você pode imaginar o que acontecerá se Los Angeles for atingida por um tremor de terra de 9.0 graus na escala Richter? A cidade de Nova York for destruída por uma bomba atômica plantada por terroristas. A terceira guerra mundial for deflagrada no Oriente Médio. Os bancos e as bolsas de valores entraram em colapso. Extraterrestres aterrissarem nos jardins da Casa Branca. A comida desaparecer dos supermercados. Algumas pessoas sumiram. O Messias se apresentaram ao mundo. E tudo isto em um período muito curto de tempo? Muitas pessoas vão morrer entre agora e o ano 2000. Fecha aspas. Este é o plano Illuminati. Isto também colocará as pessoas de todo o mundo em um estado de pânico mental que as palavras de Jesus se tornarão realidade. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo por quanto as virtudes do céu serão abaladas. Lucas 21, 26 Quais são os eventos terríveis que os Illuminati planejaram para correr alguns dias antes ou depois do início da terceira guerra mundial? Lembre-se Esses eventos foram meticulosamente planejados muito antes dessa guerra mundial mas ainda não foram implementados. Você pode pensar nesses eventos como uma corrida de carros. Os carros são levados até a linha de partida e ficam ali parados com o motor ligado no ponto neutro aguardando o sinal da largada. Eles só avançam quando o sinal for dado nunca antes. Aqui estão alguns dos eventos planejados mas ainda em estado de ponto neutro na linha de partida. Ditadura total acompanhada pela dissolução de todos os dispositivos legais que limitam os poderes dos governos como as constituições. Uma guerra regional total irromperá no Oriente Médio. Uma guerra nuclear aterrorizadora vai ameaçar e irromper subitamente a península coreana. A China invadirá Taiwan. Terroristas árabes atacam cidades americanas e europeias com terrorismo generalizado ameaçando os artefatos nucleares. O mundo entra em pânico. Agitações e protestos ocorreram nas cidades ocidentais. As economias de todos os países do mundo se retraem e entram em colapso à medida que a guerra se propaga de Israel até a Coreia do Norte e a China. a Coreia do Norte com a Coreia do Norte com a Coreia do Norte 족ica todo o nunte o zegency